Música É a noite de Noronha, não tem mais o mesmo brilho sem você As doites de Goiânia, eu fico até sem graça com você longe de mim E ela só fica preso e pronto, é o rio de janeiro pede o seu calor Fica brilho de janeiro, aplaude, salvador E aí? Vai, vai, vai! Xa-la-la-la-la, vou ter roupa de medo de você levar Xa-la-la-la-la-la, você gosta que eu vou lá entregar Xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la-la, xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Você vou me referir, eu vou ali, eu vou lá entregar O Case L сама, te recomendou o seu baço me chama Nunca me falarem chama ninguém se mete na cama O cão que você deixou να tem vôo esse igor Vinde janela, cê days Onde a gente v run E ela deixa que eu aceta o seu maluque de verão Pensando logo em volta e quando o sol é coberto Seu GPS tá ligado no meu celular Vai lutar, vai lutar, vai lutar Só que vai puxar os carros E aí? E agora não fica a vez de morro É o Rio de Janeiro, o tempo do Salvador Viu pra mim, já tem o carnaval, seu Salvador Vai, vai! Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Já, lá, 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 lá Você não mandou, eu vou aí no meu celular Já, lá, 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 lá Você não mandou, eu vou aí no meu celular Já, lá, 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 lá Você não mandou, eu vou aí no meu celular Eu vou te buscar E aí? Você não mandou, eu vou aí no meu celular Já sei que você tem tudo, você não quer ir lá Já sei que você tem tudo, você não quer ir lá Já sei que você tem tudo, eu vou me te buscar Eu vou te buscar Eu vou te buscar